Olá pessoal, tudo bom? Olha, a partir de junho de 2021, o Google Fotos anunciou que vai apagar todas as imagens que ultrapassarem 15 GB no Google Fotos. Acontece que antigamente você poderia enviar fotos com alta resolução, não era qualidade original, o Google diminuía um pouquinho, mesmo assim ficava boa e não contava do armazenamento. E ó, a partir dessa data, meio do ano que vem, as imagens que tiverem a ultrapassando os 15 GB serão apagadas. O que quer dizer que se em algum momento você ativou essa opção de armazenamento de alta qualidade e não lembra, olha, você tem um problema para resolver antes dessa data. Agora, claro, não precisa ser todo mundo, né? Apenas se sua conta do Google Fotos estiver no limite. Ok, sem sombra de dúvidas, o Google Fotos é um serviço de armazenamento na nuvem excelente, né? Ele já vem pré-instalado no Android, mas você pode acessar no computador, no iOS, onde você quiser. Nele, o usuário guarda e sincroniza fotos em qualquer dispositivo. Isso que é bom, né? Você pode acessar de qualquer lugar. Fica sincronizado. Aí muita gente pergunta, Jefferson, se eu apagar do Google Fotos? Você vai apagar do celular e vice-versa porque está sincronizado. Desincronizado. Você pode desincronizar isso e fazer o upload manual para guardar um backup. Mas, ó, o problema que muita gente não sabia é que esse espaço de 15 GB, né? 15 GB, na verdade, que tem lá, esse espaço você compartilha com o Gmail e com o Google Drive. Então, ó, Google Fotos, Google Drive e Gmail usam esse espaço de 15 GB em conjunto. Sem esse espaço é compartilhado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer um backup de tudo e guardar em seu computador. Vai que você quer, se está ultrapassando esse tamanho lá. Muita gente me perguntou no vídeo anterior, Jeff, como eu faço um backup, né? Se eu quiser, tudo de volta. Se você é usuário do Google Fotos, você sabe que dá para baixar uma foto simplesmente acessando o serviço em seu celular. Tá? Ó, basta acessar o aplicativo, selecionar a foto, rolar a tela para cima e tem a opção de download. O problema é que isso permite você fazer o download individual, foto por foto. Mas daí, digamos que você quer baixar tudo de uma vez. Tem como? Tem e você está no vídeo certo. Ó, mas calma. Você só precisa fazer esse procedimento caso a sua conta esteja lá no limite, bem cheia. Ó, mas como é que eu vou saber, né? Se a minha conta está cheia ou não? Porque se você mandou armazenamento ilimitado, realmente não vai dar para saber. Porque, ó, não conta do espaço. E quando isso for convertido, lá em junho, aí o espaço vai estourar de vez sem você saber. Realmente isso é um problema. Então, o ideal é ter um backup. Porém, hoje você pode acessar uma página da Google chamada Storage ou Armazenamento, onde dá para você ver, ó, qual desses serviços está ocupando mais espaço. Inclusive, o que você tem disponível lá. Olha, aqui no site do canal JTMS, você tem o tutorial completo. Eu vou compartilhar esse link com você na descrição desse vídeo. Mas, ó, tocando aqui em Storage ou Armazenamento, você chega nessa telinha que você está vendo aí na tela. Nessa tela, você pode ver qual serviço está consumindo mais espaço ou tem a opção de obter mais espaço com o Google One aqui, ó. Mas, claro, pagando por isso, né? Mas o nosso objetivo, na verdade, está nas outras páginas. Ó, acessando aqui, ó, Management, que é esse link que também está compartilhado na descrição. Aqui você acessa o gerenciador de armazenamento. E nele você pode seguir com o próximo passo, que é apagar o que não importa na sua conta, seja no Gmail, no Drive, no Fotos. Porque tem selecionado aqui por categoria. Dá para você clicar, ó, e analisar para ver o que importa ou não e apagar os arquivos maiores. Então, fazendo esse procedimento, você iria liberar muito espaço em sua conta. Se você tiver com sua conta do Google Fotos Drive ou Gmail cheia, essas páginas podem te ajudar. Porém, se você quer, ó, fazer um backup como eu fiz e baixar o conteúdo que importa, eu vou mostrar para você agora como usar o Google Takeout, que é um serviço que fica escondidinho ali, mas dá para você baixar todos os seus dados, tudo o que você quiser. Mas, ó, essa opção, ela programa um backup para alguns dias na frente. Não é de imediato, infelizmente. Mas nós temos uma terceira página que eu vou mostrar para você como fazer agora. Então, ó, já deixa o like nesse vídeo e compartilha ele também com seus amigos que talvez vão precisar. É, meu amigo, ó, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o download de tudo. Antes, a gente vai fazer um teste, né, para ver se vai vir tudo direitinho. Eu acho que é importante fazer esse teste, se vier tudo certinho, aí a gente programa um outro backup. Acompanha comigo, ó, não esquece de me seguir aqui no Instagram. Aqui no canal JMS eu tenho compartilhado muita coisa legal e vai concentrar os três canais que você não está sabendo, ó. O link está na descrição. Temos três canais ativos. Esse que é o JMS Dicas. Vamos trazer mais dicas a partir de agora. O JMS Tech, que é um novo canal que vai focar nisso aqui, ó. Produtos. Não só celular, tá? Mas produtos. E tem o JMS Games, que eu vou trazer games bem legais para a gente se divertir. Links estão no primeiro comentário aqui embaixo. Ó, acessando aqui a terceira página, ela chama-se Takeout. O endereço é esse, takeout.google.com. Nela você pode exportar uma cópia de conteúdo da sua conta Google para fazer um backup. Ou usá-la fora dos serviços Google. Nessa página, ó, você tem todos os serviços. Olha aqui comigo, ó. Você tem tudo. Todos os serviços Google estão aqui. Mas o que importa para a gente é o Google Fotos. Então você vai tocar nesse linkzinho aqui em cima de desmarcar tudo. Ó, desbarca. Rola a telinha para baixo. Procura o Google Fotos e seleciona. Ao selecionar o foto, você tem esse link aqui que mostra para você o que está incluído. Ó, todos os álbuns aqui. E eu vou selecionar apenas dois para fazer um exemplo primeiro, né? Primeiro eu quero ver como é que isso vai baixar, né? Eu vou aguardar lá o prazo, baixar. Então eu vou selecionar dois álbuns. Você pode até criar lá um álbum com nome teste e selecionar ele. Como eu não vou conseguir ver agora de imediato, então eu vou fazer um agendamento, né? É assim que funciona. Então eu vou selecionar aqui dois álbuns e vou avançar. Mas olha, nessa próxima página, antes de fazer o download, você pode selecionar o formato. Eu acho que o formato ZIP é mais interessante que o TAR, porque vai para sistemas diferentes, né? E o tamanho do download? Ó, você pode selecionar dois, dez, até cinquenta megas aqui. Mas eu vou deixar o padrão, né? Dois megas. Olha aqui o Google, automaticamente, me disse que foi programado um backup para alguns dias na frente. Não sei o que é que fazia isso. Devia ser automático. Devia ser na hora. Aí eu já vi o que é que vinha, né? Se tivesse tudo certinho, né? Vamos fazer esse teste antes, né, gente? Para não fazer tudo de uma vez. Então, ó, eu poderia criar uma pastinha de teste lá dentro, colocar uma foto ou duas e fazer o download para testar. Como não mostra, então eu vou aguardar para ver se vem tudo certinho, para ver se o formato é o que você queria, para ver se o tamanho está certo. Eu indico você fazer desse jeito. Faz um teste. Deu tudo certo? Aí você pode voltar nessa página Takeout, o link está nesse vídeo. Você seleciona tudo e depois faz o download. Percebam que, ó, o Google vai enviar um link para o seu e-mail, tá? O e-mail da conta. E aqui, ó, chegou uma mensagem no meu celular dizendo que há um arquivamento programado, que é o que eu acabei de fazer. Eu posso revisar para ver se foi eu mesmo, né? Aqui está certo, ó, vou pôr. Sim? Foi eu? Ok. Talvez esse tempo seja por segurança para ninguém acessar suas fotos. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que esse tutorial te ajude a fazer o download de tudo do Google Fotos. Daí você baixa para o computador e faz o que quiser, porque as fotos são suas. Então você pode enviar para outro serviço, pode pôr no pendrive, fazer o que você achar melhor. Você pode selecionar lá só um álbum, né, mais importante, se você quiser. Mas faz o teste antes. Se você curtiu, clica no gostei e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E acessa também os links dos canais, das redes sociais aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau.